Estou aqui no interior de Minas Gerais, na zona rural, estou aqui em meio a uma plantação de Guariroba. Guariroba é uma espécie de palmeiras que pode ser encontrada em uma grande parte do leste do Brasil e nordeste da Bolívia e Paraguai. É também conhecida como Guairoba, Guairoba, Guariroba, Guairoba, Palmito Amargoso, depende da região e o costume linguajar daquela região. Tem determinada região que conhece também como Palmito Amargoso e também Coco Amargoso, Coqueiro Amargoso e as pessoas fazem como forma de alimento. Quem gosta de coisa amarga faz com franguinho caipira. Eu como gosto e aprecio o sabor. Gosto muito de uma Guariroba com frango caipira. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui em meio a esta plantação é uma pequena palavra nos Salmos 23. Vindo do coração de Deus para os nossos corações no versículo 1 que diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Talvez você pense assim, mas eu estou passando por luta, passando por provações, perseguição. É luta de todo lado. O Salmo diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que não falte luta, ainda que não falte as provações, os problemas do dia a dia. Mas também não vai faltar força, fé, vigor e coragem para você vencer, suportar as aflições deste tempo presente e alcançar o seu objetivo final. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas necessidades e Ele sabe o que você almeja das mãos dEle. Ainda que Ele permita você passar por um momento de aflição, mas o melhor de Deus está por vir na sua vida. Ainda que não falte essas lutas, mas também não vai faltar o seu troféu da vitória. Você vai passar por cima das lutas, vai dar a volta por cima e alcançar todos os teus objetivos. Receba esta palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações. Digo, nunca vou te abandonar, nem que o mundo se levante pra querer te derrubar. Eu estarei ao teu lado pronto pra te ajudar. Paraíso, 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 é a cidade mais linda que está a te esperar. Paraíso, 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 nesta cidade bonita você vai morar.